Então vamos lá pessoal, Lips, não vai me decepcionar Lips, nunca me decepcionou, nunca me deixou na mão, não vai ser agora de geninho, vamos lá. Fala pescador, PG aqui pra vocês, olha só, olha só, olha só, olha só, chegou a grande hora, pessoal, Lips da KV, eu já fiz bastante vídeos da Lips Junior pra vocês, mas da Lips grandona, é uma isca média, não é uma isca grande, é uma isca de, se eu não me engano, ela deve ter 7 centímetros e meio, 6 centímetros e meio, só que é uma isca que eu gosto bastante porque eu acho ela bem versátil, ela é uma isca que você consegue nadar tradicionalmente, rebola muito bem, é uma isca que você consegue fazer uma chamadinha, ela tem uma flutuação que não é extra rápida, mas é uma boa flutuação, você consegue fazer uma boa chamadinha, você consegue trabalhar lento, cadenciado, é uma isca de meia água que dá pra você trabalhar praticamente numa superfície, se você quiser, então você consegue ver o peixe atacar, é uma isca que eu, eu particularmente, eu gosto muito, essa aqui é a Lips, Lips da KV, isca legal, isca legal, eu já peguei muito bons peixes com ela e vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês, eu estou usando aqui ó, Fluor Carbon da Lizard Fish, esse aqui ele é 0,41, porque nós estamos aí num dia bem quente, pode entrar um peixinho maior, né, então vamos usar um Fluor Carbon um pouquinho, um pouquinho maior, estou usando aqui a linha Carretilha Midori, essa aqui é 0,18, Carretilha Shotokan, Midori é multifinamento, tá pessoal, Carretilha Shotokan da Dyson, assim como a linha também da Dyson, e a Varaloc, essa aqui é 10 libras, tá pessoal, curtinho, fica bem equilibradinho, bem legal, deixa eu aproveitar, antes de começar a arremessar nos galhos aí, pra gente ver se a gente pega o peixe, deixa eu, aqui, aqui, então vamos lá, mostrar pra vocês o trabalho dessa isca, eu vou mostrar, quatro, quatro pernadas com quatro trabalhos diferentes, e aí você, o ideal mesmo não é nem fazer um ou outro, é fazer um pouco de tudo, e achar como o peixe está pegando, lembro que cada dia o peixe tem um jeito de pegar, né, ele tem uma preferência, então é bom você saber trabalhar a isca de várias maneiras, né, primeiro vamos trabalhar na chamadinha, só pra você ter uma ideia, ó, é uma isca que dá pra você fazer chamadinha, ela tem uma flutuação razoável, não é uma extra rápida, mas é uma flutuação boa, espalha uma quantidade até razoável de água, né, agora vamos mesclar, chamadinha com um pouquinho de zaração, tá, chamadinha com um pouquinho de zaração, você chama e trabalha um pouquinho embaixo, 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 agora, é possível você trabalhar com o toque de ponta de vara tradicional? também é, e aí você vai trabalhar ela assim, ó, ó, como nada, ó, ó, nada demais da conta, ó, nada muito, e você tem o tradicional, a rebolada, a rebolada dela, tá, que é uma isca que rebola muito bem, ó, só de você recolher, ela rebola muito bem, agora, eu filmo a minha mão, chamadinha, deixa a ponta solta, e a barriga, né, deixa a folga na frente da linha, chamadinha com leve afundada, trabalho de rebolada contínua, só recolhendo e trabalhando, e o mesmo trabalho, só que mais lento. Então dá pra você fazer bastante coisa, por isso que eu falo que é uma isca, assim, bem versátil, né, ela realmente é uma isca bem versátil, e aí você pode ir mesclando, né, faz uma chamadinha, trabalha um pouco embaixo, trabalha mais lento, estica ela um pouco mais rápido, e assim você vai encontrar como que o peixe tá comendo naquele dia. Vamos lá, vamos descobrir como é que o peixe tá comendo hoje, vamos lá, bora comigo. Então vamos lá, pessoal, lips, não vai me decepcionar, lips, nunca me decepcionou, nunca me deixou na mão, não vai ser agora de genio, vamos lá, vou tentar jogar, vou tentar jogar embaixo dessa árvore aqui, ó, vamos ver se tem alguma coisinha aqui, ó. Olha como nada, essa isca nada demais da conta, eu gosto demais dessa isca, tanto dessa maior, quanto da menor, a lips júnior. Eu vou escolher a garateia, por isso que ela tá nadando esquisito. Deixa eu arrumar a garateia dela. Oi, 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 vocês viram? Peraí, vamos jogar lá, peixe bom. Rapaz! Podia ser um gigantão, né? Começar o dia arrebentando de pé, um gigante, um robala aí de uns 80 quilos, eu pensei. Brincadeira, hein, pessoal, mas podia ser um robalinho bom mesmo. Ah, bom lá. Um, bom lá. Um, bom lá. Um, bom lá. Um, bom lá. rapaz, mas você não tem vergonha na cara não né, a isca é maior que ele, rapaz, toma vergonha nessa cara ai seu doido, bexiga de festa, a Ana adora o Baiacu, eu acho que o Baiacu tem a cara mais linda do mundo, ai meu Deus do céu, vamos lá de novo vamos tentar, lá de uma paula não quis saber não, vamos tentar do lado de lá agora, vamos tentar do lado de cá agora ó, 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 tem peixe embaixo, ó levantou, mas não quis pegar não, não quis saber não ó, pegou, ih, esse aqui é bom hein pessoal primeira passada, isso acabou, a primeira puxada dele, parecia um peixe maior até Esse que subiu na isca agora é bonitinho, viu? Acho que vocês viram aí as costas pretas subindo. Era um robalhinho já de uns 40, 50 centímetros. Eu vou tentar fazer uma passada só nadando pra ver o que que dá. Porque é uma isca que rebola bem, mas só nadando eles não querem não. Eles estão querendo a isca bem... Rapaz, segunda vez, e é o mesmo peixe, é a segunda vez que ele dá o bote, mas não gruda na isca. Manhoso. Dois bote. Os dois erraram. Eles estão querendo... Olha o trabalho que eles estão querendo é esse trabalho aqui, ó. Tradicional de meia água, ó. Ó, pegou. Trabalho tradicional de meia água normal. Trabalho de tucunaré, hein? Olha só como são as coisas, né? O peixe, realmente, cada dia, ele quer um jeito, né? O bicho maluco. Olha, ó. Tamanho da criança. Vai nadar, vai nadar. Vai nadar, seu doido. Vamos ver se a gente pega um pouquinho maior. Mas é uma isquinha que... Ela é tão legal, essa isquinha. Porque dá pra você trabalhar ela. Na chamadinha. Dá pra você trabalhar ela cadenciada. Dá pra você trabalhar com uma isca de meia água normal. Quer ver? Eu vou jogar lá. Se pegar o peixe, pegou. Mas filma a minha mão. Olha como é que... Eu joguei, joguei, joguei. Trabalhei. Ele tava dando bote, mas tava errando. Porque eu tava trabalhando muito. Agora, olha como que ele começou a pegar. Ele começou a pegar no trabalho assim, ó. Ó. Trabalho tradicional de isca de meia água. O jeitinho que você trabalha, por exemplo, Pra trabalhar uma isca de meia água. Tradicional. Muito mais pra tucundanéga do que pra roubar. Pra roubar você tem que cadenciar mais. E infernizar um pouco mais. Agora, vamos lá de novo. Vamos lá na sombra agora. Oh! Pegou! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui já é um pouquinho melhorzinho. Olha o tamanho desse robalo. Trabalha ele com calma, porque eu não sei se pegou na boca muito bem pego, né? Porque, ó, tomando linha, ó. Esse aqui já é um pouquinho maiorzinho. Já é peixe de verão mesmo, né? Olha o tamanho desse robalo, ó. Já é um... Já não... Ó. Já não é um robalo geralmente fácil de encontrar nessa época. Ó, já estamos aí praticamente abriu. Vem aqui. Ó. Tomando linha, ó. Eu não vou forçar, não. Não quero perder. Vamos cansar ele um pouquinho. Esse já é um robalo bonito, pessoal. Já começa a ficar diferente a brincadeira. Esse já é um robalo bonito, pessoal. Esse aqui já é um robalo bonito. Já é daquele robalo que... É... Dá gosto de pegar, né? Olha só o tamanho do bichão. Deixa eu tirar a tua isca aqui. Por isso que eu fiz questão de dar uma cansada maior nele, né? Porque... Se você... Esses robalos desse tamanho pra cima, se você tira cabo de guerra com eles, a chance de você perder é muito grande. É peixe pra você cansar. Não é peixe pra você brigar com ele, não. Tirar cabo de força, não. Ó que bonito. Ó. Bichão. Ó que robalo bonito. Ó. Arrepia, arrepia, arrepia. Arrepia. Ó. Esse já é um robalo gostoso de pegar. Ter esse tamanho pra cima já é legal. Tá saudável. Pessoal, vamos tirar umas fotinhos. Já volta já. Lips neles, pessoal. Vamo, pessoal. Mostrar. Já batemos as fotos. Agora vamo... Só queria antes. Tô... Hidratando ele. Oxigenando ele bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só medir esse peixe. Quero ver o tamanho dele. Bom sinal. Será que ele tá lindo? 50 e... 56. 56 centímetros. É um robalo bonito já, viu? É um robalo bonito, pessoal. Vamo soltar o bichão. Deixa eu botar numa posição pra não ficar no sol. E vamo soltar o bichão. Vai, você tá livre, vai. Foi que foi, pessoal. Foi que foi. Bom. Acho que nem precisa mostrar mais nada, né? Risquinha muito boa. Eu falei pra vocês que é uma isca que pega muito bem. Tanto ela quanto a irmãzinha dela, né? A Lips Junior. Muda só o tamanho. Nada é similar, né? Eu gosto demais. A maísca é bem produtiva. Uma isca que funciona muito bem. Fazemos aí, sei lá, uns 10, 15 arremessos. Teve 7, 8 ações. Pegou 2, 3 peixes. Inclusive um robalo até bonito. É isso aí, pessoal. Esse material eu vou deixar todo ele na descrição aqui do vídeo. Espero que vocês aproveitem. Clique lá nos links. Já vai direto lá no Espaço Pescas. Vocês podem dar uma olhada. A isca é boa e barata. Vale a pena. Tem várias e várias coisas. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar aquele like pra gente. E se inscrevam no canal se você não é inscrito. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho